Olá, sou o professor Gilberto. No vídeo anterior eu havia dito que ia gravar algo, resolvendo algumas questões, gravar vídeos aí, resolvendo questões do INSEJA. Nesse caso aqui, a que eu estou resolvendo é de 2017. Então vamos aí resolver a questão 35, 36, 37, vamos ver até 38 aí. Bom, questões de matemática, fundamental 2. Lembrando que é o INSEJA. Para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de concluir o ensino, fundamental 2, o governo disponibiliza uma prova, que isso acontece anualmente, onde a pessoa pode estar lá fazendo a inscrição, através do INEP, e ela pode estar eliminando algumas matérias, ou todas, se for o caso. Então vamos lá, questão 35. Vamos ler junto comigo, por favor. Um canteiro de rosas possui um total de 5 fileiras. A primeira fileira é formada por 2 mudas de rosas brancas e por 3 mudas de rosas vermelhas. A segunda fileira é formada por 4 mudas de rosas brancas e por 5 mudas de rosas vermelhas. A terceira fileira é formada por 6 mudas de rosas brancas e por 6 mudas de rosas vermelhas. E assim sucessivamente. Mantida a mesma regularidade até completar a última fileira do canteiro. Quantas mudas de rosas vermelhas há nesse canteiro? Bom, uma questão simples, tá? O que vai acontecer aqui é que vamos ter que separar alguns dados, né? Porque ele fala o quê? Que o canteiro possui 5 fileiras, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a primeira fileira, segunda, vamos colocar aqui a terceira, a quarta e a quinta fileira, ok? Voltando aqui pro exercício, ó. Ele fala que a primeira fileira é formada por 2 mudas de rosa branca e 3 mudas de rosa vermelha. Então na primeira aqui, ó, vamos colocar o quê? 3 mudas de rosa vermelha. Vamos simbolizar a vermelha com a letra V, ok? Aí depois, na segunda fileira, é formada por 4 mudas de rosa branca e por 5 mudas de rosa vermelha. Então nós vamos na segunda opção aqui, ó. Nós vamos colocar 5 mudas de rosa vermelha. E dando continuidade, tá dizendo assim, ó. A terceira fileira é formada por 6 mudas de rosa branca e por 7 mudas de rosa vermelha. Então na terceira aqui, ó, nós vamos colocar 7. Lembrando que 7V quer dizer que são 7 vermelhas. Eu quero chamar a atenção agora de vocês pra esses números, tá? Aqui, aqui, ó. A gente percebemos que tem o número 3, depois vem com o número 5 e por fim vem com o número 7. Isso faz a gente lembrar que os números ímpares quais são? O 1, o 3, o 5, o 7, depois do 7 vai vir o 9, depois do 9 teremos o número 11. Tá? Então se a gente perceber aqui, ó, o 3 já foi no primeiro, né? O 5 foi no segundo, o 7 foi no terceiro. Seguindo essa lógica, com certeza, aqui, ó, o quarto vai ser 9, mudas de rosa vermelha e a quinta vai ser 11 de rosa vermelha. Então basta que fazemos o que? Somamos, vamos somar esses valores aqui, ó, tá? Que é o que ele pergunta. Quantas mudas de rosa vermelha há nesse canteiro? Então vamos somar o 3, mais o número 5, mais o número 7, mais o número 9 e por fim somar com o número 11, ok? Perceba que pra facilitar os nossos cálculos, se eu somar esse 3 com 7, eu vou ter o número 10, ok? Mais, se eu somar esse 9 com esse 11, eu vou ter 20, certo? E aí por fim só fica faltando somar o número 5, então mais 5, ok? E aí 10 mais 20, 30, 30 mais 5, 35. Então resposta correta, letra C. Teremos então 35 rosas vermelhas em um total. Vou pausar o vídeo, já já eu retorno. Bom pessoal, retornando aqui, questão de número 36, tá? Uma questão que envolve gráfico aí, não é complicada também não, viu? É só uma leitura um pouco extensa aí, mas acompanhem junto comigo, vamos lá. O administrador de uma empresa que produz sacolas está avaliando a produção das 4 máquinas atualmente operando em sua empresa. O gráfico exibe o número de sacolas produzidas diariamente pelas máquinas em funcionamento. Aqui está o nosso gráfico, tá? Daqui a pouco eu volto pra gente fazer essa leitura desse gráfico. Vamos continuar lendo aqui embaixo, acompanha comigo aí por favor. Em uma função de uma demanda de produção diária de 34 mil sacolas, o administrador pretende intervir no funcionamento da empresa. Ele vai adquirir uma nova máquina, substituindo aquela que apresenta a menor, opa, vamos já gravar esse, vamos grifar aqui já esse nome aqui, ó, a menor, produção diária, a fim de produzir por dia exatamente a demanda exigida. Ok. A nova máquina a ser adquirida deverá apresentar uma produção diária em números de sacola igual a... Bom, agora vamos voltar aqui para o gráfico, tá? Essa linha aqui, ó, na horizontal, onde eu tenho o número 1, o 2, o 3, o 4, ele está representando a quantidade, no caso, o número de máquina, né? E aqui, esses números que estão na vertical, é a quantidade de sacolas, que vai, ó, de 0 até 12 mil. E aí perceba que ele vai de mil em mil, ó, 0, 1, 2 mil, 3 mil, e assim até o número 2. Eu quero chamar a atenção agora, de vocês, para a máquina 1, tá? Se você olhar direitinho aqui, a máquina 1, ela produziu 10 mil, certo? Como está aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Vamos trocar aqui de cor de caneta para ficar mais fácil de visualizar, tá? Vamos pegar aqui no amarelo. A máquina 2, aqui, ó, porque ela conseguiu fazer os 4 mil, aqui, ó. Já a máquina 3, vamos trocar de cor de novo aqui. A máquina 3, ela fabrica, né, faz a quantidade de sacola em 11 mil. E vamos pegar uma outra cor aqui. A máquina 4, ela faz exatamente 7 mil. Do lado aqui, ó, eu já fiz, já separei alguns dados, né, que no caso, você, quando for fazer a prova, faz a leitura normal. E depois você vai começar a separar os dados que você acha que vai ser relevante para resolver essa questão. Então eu fiz esse esqueminha aqui, claro, que há diversas formas de resolver esse exercício. Aqui eu montei um esqueminha para ficar mais fácil da gente entender como que vamos chegar no resultado. Então vamos lá, acompanha comigo aí, por favor. Primeira máquina, 10 mil. Lembra aqui, ó, como tá aqui? A segunda máquina foi 4 mil. A terceira máquina, 11 mil. E por fim, a quarta máquina, 7 mil. Do lado aqui, ó, eu coloquei os valores fazendo já a soma, tá? Lembrando, quando for fazer a soma, procure colocar ponto embaixo de ponto, tá? Se caso tiver vírgula, coloque a vírgula embaixo de vírgula. E perceba que eu fui colocando os zeros, ó, um embaixo do outro, para ficar tudo certinho, para depois, quando eu for fazer os cálculos, não acabar errando, tá? Então aqui, ao somar esses 4 valores, deu 32 mil. Mas, voltando ao exercício, ele quer que a quantidade seja de 34 mil, lembra? E ele falou o quê? Que vai trocar a máquina que faz a menor produção. E a máquina que faz a menor produção, se a gente voltar aqui nos cálculos, ó, dá para perceber que é a máquina de número 2. Se, atualmente, fabrica 32 mil e ele quer que fabrique 34, vamos fazer aqui, ó, então, 34 mil, menos o valor total que ela fabrica, que seria 32. E aí, ao fazer essa subtração, nós vamos ter como resultado, ó, 0, 0, baixou aqui, e aí 4 menos 2, vamos colocar aqui certinho, né, o 0, ponto, 4 menos 2, 2. E aí, 3 menos 3, deu 0, então, 2 mil. Se, como a máquina número 2, ela fabrica 4 mil, e aí, basta somar agora 4 mil, mais 2 mil, né? Isso aqui, eu vou ter um total de 6 mil sacolas. E aí, vamos para as opções, a resposta correta vai ser a letra C, ok? Vou dar uma pausa novamente no vídeo, já, já retornaremos. Bom, dando continuidade, pessoal, a questão aí, a resolução das questões, vamos para a questão 37, tá? Questão simples também, tá? E vamos concentrar aí, fazer uma leitura e começar a resolver. Em um campeonato de futebol, todas as equipes enfrentam uma única vez entre si. Em cada partida, se o time ganhar, recebe 3 pontos, se empatar, recebe 1 ponto, e se perder, não recebe pontuação alguma. Ganhará o campeonato o time que fizer a maior pontuação ao final de 120 jogos. O quadro mostra o desempenho de um dos times ao final da sexta partida. O técnico desse time faz uma suposição, considerando que o padrão de desempenho de sua equipe se mantenha igual ao observado nos 6 jogos iniciais. Para saber que pontuação acumulada seria obtida após a realização da, seria a centésima, décima, oitava partida, tá? Ou quem não quiser ler assim, pode falar que é a 118, né? A partida da 118 partida. Aqui eu tenho as partidas, tá? De número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vem a derrota, aqui o empate e aqui a vitória. Então perceba que aqui a primeira partida teve o empate, a segunda e a terceira partida foi derrota, a quarta e a quinta foi vitória e por último a sexta que foi o empate. Nas condições apresentadas, a pontuação acumulada após a realização da centésima, décima, oitava partida, seria igual a... Bom, aqui do lado eu já coloquei alguns valores para o vídeo não ficar tão comprido, tá pessoal? Mas vamos lá, é o que está aqui e foi o que eu coloquei aqui agora do lado. Bom, ele disse que a vitória, o time que ganha, ele recebe 3 pontos, certo? O time que empata, só recebe 1 ponto e que perde, não ganha nada. Bom, enfim, voltando para cá, deixa eu só trocar aqui de cor de caneta, beleza. Perceba que a vitória vale 3 pontos, como está aqui, o empate 1 ponto e a derrota, não coloquei aqui porque é 0 ponto. E aí perceba que a cada 6 partidas, ele teve o que? Teve 2, 2 vitórias, como está aqui, que foi a quarta e a quinta partida, está aqui 2 vitórias. E a primeira e a sexta partida que foi 2 empates. Então, a cada 6 rodadas, ele conseguiu 2 vitórias e 2 empates. Como cada vitória é 3 pontos, eu fiz aqui, ó, 2 multiplicado por 3, que deu 6 pontos. Como ele obteve também 2 empates, eu fiz 2 vezes 1, que deu 2 pontos. E aí, a cada 6 partidas jogadas, esse time consegue obter 8 pontos no total, beleza? Só que ele fala aqui, ó, que ele jogou a centésima, décima, oitava partida. E ele quer saber que, segundo fala aqui o exercício, ele considera o desempenho, né, caso bem acontecer os jogos, né, e o time continue da mesma regularidade. A cada 6 partidas jogadas, vai conseguir fazer 8 pontos, como está aqui no nosso cálculo. Então, o que eu fiz aqui, ó, eu peguei o 118, dividi em 6. Por que 6? Que é o valor de 6 em 6 partidas, que ele faz os 8 pontos. Eu fiz aqui, ó, 11 dividido por 6 dá 1, tá? 1 vezes 6, eu coloquei o 6 aqui embaixo. E aí, 11 menos 6 deu 5. Lembrando, né, que quando tem mais um número aqui, eu devo baixar ele para cá. Baixei, ficou 58. E aí, 58 dividido por 6 deu 9. 9 vezes 6 deu 54. E aí, 58 menos 54 sobrou 4, ok? Como foram 19 partidas, vamos pôr assim, 19 rodadas, no caso aí, né? Como foi 19 rodadas, eu fiz o que aqui, ó? A cada 6 rodadas, que seriam aqui as partidas, tá? A cada 6 partidas, ele faz 8 pontos, e aqui deu 19 grupo de 6, eu fiz o 19 multiplicado por 8. E aí, ficou 8 vezes 9, 72. Eu coloquei o 2 aqui e subi o 7. E aí, 8 vezes 1 dá 8, mais 7, 15. Então, deu 152. 152 pontos. Já é o resultado total? Não é, tá? Não se empolgue e vá lá colocar a letra A. Vamos descer mais um pouquinho aqui a tela, para a gente ver as outras opções. Só aqui, beleza. Então, não se empolgue e já vá lá direto colocar a letra A. Não, ele quer que você faça isso para você errar a questão e não conseguir o diploma do Ensino Fundamental 2. Mas perceba que ainda restou 4 aqui. E se você seguir aqui o 4, ó, eu vou ter a primeira partida, a segunda, a terceira e a quarta. Ok? Então, dando continuidade, após as 154 aqui, ó, rodadas, a gente volta aqui. A próxima seria essa daqui, ó, que deu empate, somou 1 ponto. Essas outras duas eu não vou somar, né? Porque derrota não faz nada. E aí, a próxima, que vai ser a quarta, vai ser essa daqui, ó. Então, na verdade, ele vai somar 3 mais 1, mais 4 pontos. Vamos colocar aqui embaixo. 2 mais 4, 6. O 5 aqui. E por último, o número 1. Então, total de 156 partidas. Tá? É uma questão simples, pessoal, mas que requer uma concentração, né? E uma organização quanto aos cálculos, tá? É claro que tem pessoas que têm facilidade, vai conseguir chegar nos cálculos, talvez não fazendo tanta conta como eu fiz assim, tá? Mas como o intuito aqui, a pessoa que está assistindo entenda como que funciona, como que faz estratégia, né? Para chegar na resolução do exercício. Então, por isso que fizemos esse monte de cálculo aí, tá? Então, resposta correta, letra B. Vou pausar o vídeo e já retorno.